Fala galera do Foco Invest e Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre o fundo imobiliário IRDM11, meus amigos, um dos fundos mais populares aí que a gente tem da Bolsa, porque é um fundo que paga ótimos dividendos e vamos estar comentando aqui um pouquinho mais sobre ele que vem inclusive caindo bastante e abrindo oportunidade para aqueles que sempre quiseram comprar cotinhas desse fundo, né? E claro, comprando ali mais barato, veja só que bacana, meus amigos. A gente tem aqui, a cotação fechou a 89,42, isso no dia 17 de fevereiro, que foi o último pregão que a gente teve, né? O mercado deve voltar a funcionar no dia 23, talvez no dia que você esteja vendo esse vídeo, o vídeo já saiu aí em um dia que o mercado voltou. Olha que bacana, nos últimos 5 dias temos alta de 0,11, nos últimos 30 dias temos aqui 2,11 de queda, 1,93, bem bacana. E nos últimos 6 meses quem comprou já visualiza uma queda de 11,31, que pode ser oportunidade para muitos, queda para um, oportunidades para outro. Diz aí o que você está fazendo, comprando ou vendendo e não esquece, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E claro, se gostar do conteúdo, não esquece de deixar o seu gostei, é de graça e não paga nada. O meu nome é Lucas e bora para o vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão, comenta para a gente aqui logo abaixo nos comentários. Veja, nos últimos 12 meses a gente tem o que? Uma queda de 17,44. O fundo vem caindo mais de 18 reais, quase 19 de queda. Olha só, a gente tem aqui 107 reais, vem caindo, caindo, caindo. Bate, meus amigos, aqui a 89 reais. Recupera. Volta aqui a quase 93, viu? Olha só, 93,44. Depois continua aqui, né? Abaixo de 90. Veja que o fundo pagou 13 reais nos últimos 12 meses. Ou seja, nem se você recebeu aqui os dividendos, valeu muito a pena não, porque caiu além. Mas, é o que eu sempre falo, queda pode ser oportunidade. O mercado está batendo demais aqui na renda variável, porque alta na Selic, Selic permanecendo em alta. Não temos nenhuma perspectiva, talvez, dela entrar em nenhum período de baixa. Esse ano parece que vai acabar ainda, acima dos dois disso, 12, 12,5. Por isso, o pessoal está buscando investimentos mais seguros, menos voláteis, renda fixa. Pagando 1%, sem muita dor de cabeça, viu? Aí, o que acontece? O pessoal começa a vender renda variável. Fazendo pressão na cotação aqui para baixo. Outro ponto, o que aconteceu bastante, né? Foi a deflação, queda nos dividendos, fez também com que os investidores, cotistas desse fundo, acabassem vendendo muitas vezes ali sua cota, beleza? Derrubando ainda mais o preço aqui do fundo, o que pode ser uma oportunidade. Veja que desde o começo do fundo aqui, a gente for pegar, nos últimos 5 anos, ele tem um registro, vinha a R$100,00 e desde o começo, março de 2018, o fundo tem uma queda de R$10,78. Olhando desse ponto, aí sim, valeu bastante a pena, porque ele pagou dividendos todo esse período aqui, já foi negociado bem mais caro. Ponto de observação, o fundo nunca esteve tão barato quanto o momento atual. E bora lá conferir o que é o IRDM11, para quem não conhece. Rapidamente, eu vou passar no relatório. Quem não conhece, o fundo tem o principal objetivo, investimento em certificados de recebíveis imobiliários, desde que atendam aos créditos definidos pela política de investimento. Então, ele investe majoritariamente na estratégia do fundo, papel. Mas é claro que a gente sabe, ele tem muita coisa dentro da carteira. Já mostrei diversas vezes. Está aqui, os dividendos vinham. R$1,26, R$1,85, R$1,29, veio deflação. Começou aqui a partir de julho, R$1,83 e foi caindo. R$1,27, R$8,5, R$7,9, R$0,70. Agora já deu aqui um up para R$0,90. E eu vou mostrar quanto é que foi também o mês de janeiro e fevereiro dos dividendos. Calma aí, daqui a pouquinho a gente vai lá. O fundo possui taxa de administração de R$0,17 e gestão de R$0,83. Ou seja, 1% aqui são as taxas do fundo. Ele anuncia no sétimo dia, no décimo segundo dia útil de cada mês. Ele faz o pagamento. Sétimo dia útil, anúncio. Décimo segundo dia útil, pagamento. Está aqui. Atualmente, a gente ainda não paga imposto de renda sobre os dividendos. E a carteira do fundo? Observem só. A gente tem aqui diversos CRIs. Veja só, vou até aumentar para poder facilitar a visualização. Ele mostra para vocês o seguinte ponto. Fundo Soberano está aqui investindo. É caixa. Bonitinho, atrelado ao CDI. Logo abaixo, a gente tem Evolua, CRI. Dois CRIs aqui. DASA, também CRI. IPCA mais 9, IPCA mais 7. O fluxo de pagamento mensal bonitinho para vocês. A setor de energia e setor de saúde. Então, ele explica todos os CRIs. Onde tem aqui, IPCA, IPCA, IPCA. CDI tem também. As taxas de compra que ele comprou ali. O que é muito, muito legal de você observar. É um relatório bem simples de avaliar. São diversos CRIs que ele possui dentro da sua carteira. É mais de 2 bilhões aqui de CRIs. Tem bastante inflação na carteira do fundo. Logo abaixo, é possível observar também. O fundo possui, olha só, outros fundos de investimento. Temos aqui também outros fundos imobiliários. Olha só, o Deva11, o HCTR, o Tord. A gente fala sempre dele aqui. Game11. Tem muita coisa bacana. Não é para a gente estar comentando, meus amigos, aqui com vocês ainda. Outros fundos imobiliários que a gente não falou. E a maioria, a gente já comentou, tem vídeo aqui no canal. Veja diversos fundos imobiliários que ele possui dentro da sua carteira. Ou seja, ele recebe também dividendos de outros fundos imobiliários. Ele é um fundo que a gente pode classificar de maneira mais simples, como híbrido. Tem muita coisa dentro, mas majoritariamente são CRIs. 68,9% maior parte do portfólio é CRI, Certificado de Recebível Imobiliário. Isso mesmo, é um fundo que a gente caracterizaria de papel se fosse somente CRIs aqui. Tranquilo? Indexação. O que é isso, Lucas? A taxa do fundo, ele ganha dinheiro através de qual taxa? O que vai subir e pode impactar o fundo? Maior parte, inflação. Temos aqui IPCA, temos IGPDI. E aqui, não avaliado, que é o quê? Fundos imobiliários. Dentro desses fundos imobiliários, a gente tem tanto CDI quanto IPCA. Como você sabe, tem vídeo do DEVA, tem vídeo do TOD, do GAME. Você sabe que a maioria deles tem muita, muita inflação dentro do seu portfólio. Ou seja, a maior parte aqui é inflação. Tranquilo? Qualquer dúvida, já deixa para a gente nos comentários. Continuando, o que é possível a gente observar? Ele mostra a distribuição por setor, distribuição por indexador. Olha, 56% do patrimônio, como eu mostrei, 57% é IPCA, que é um índice de inflação. Tem mais 2% aqui de GPM e mais 0,75% de IGPDI e 0,54% de INPC, que são índices de inflação. Quanto que a gente tem aqui de CDI? Temos 12,4% e 2,5%. Mais ou menos aqui, 15% é CDI. Seria ali um rendimento bem próximo da taxa Selic. Tranquilo? E logo abaixo, meus amigos, é possível observar alguns comentários e o resultado do fundo. O que ele teve aqui? Demonstração mensal, bonitinho, referente a dezembro. Por isso que eu não vou mostrar para vocês. Mas no mais, um ponto que eu sempre comento aqui, eu acho que falta imagens. Acho que o fundo tinha que mostrar para a gente algumas imagens, para a gente ter uma noção um pouquinho melhor. Ter ali um feeling mais legal, um contato maior com o fundo. Você saber, ah, é mais ou menos aquele lugar, é parque de diversão, é um clube, entendeu? O que é esse CRIs, entendeu? Eu acho bem, bem bacana quando o fundo traz bastante imagens ali para a gente. É um relatório extenso, são 30 páginas, mas ele é bem simples. O que mais puxa aqui o tamanho desse relatório? É lá embaixo o detalhamento do portfólio. Vai mostrando o que é, aonde investe, quando começou, a taxa, o percentual, se está inadimplente, se não está. Tudo lá embaixo você consegue observar, tranquilo? E vamos fechar aqui agora no Status Invest. Ele que bateu a mínima de 88, está bem próximo da mínima, e a máxima de 111. Pagou R$13,00 nos últimos 12 meses, que dá um dividendio de R$14,62. E Lucas, vamos continuar observando, o fundo atualmente está com desconto de 3%. A cada R$0,97 é possível comprar R$1,00 de patrimônio desse fundo, que raramente costumava negociar com desconto. Ele é um fundo que sempre, sempre que a gente vinha aqui avaliar, ele estava sendo negociado acima do seu valor justo. O mercado estava disposto a pagar um pouquinho mais. Por quê? Devido à qualidade de dividendos, no fundo, qualidade na gestão, tudo bonitinho. Veja que ele conta com 279 mil cotistas, com um número bem, bem grande. Imagina que ele tem potencial para ultrapassar os 300 mil cotistas ainda esse ano de 2023. Se permanecer com qualidade, pagando bons dividendos, e tudo também dependerá da taxa Selic. Ela entrando ali em queda, o mercado vai reaquecer mais uma vez. Valor patrimonial, R$92,33. O fundo conta com um patrimônio de mais de R$3 bilhões, ele não para de crescer. O dividendo referente ao mês de fevereiro foi de R$0,94. Parece que o dividendo está querendo voltar mais uma vez. Veja que referente ao mês de janeirão, a gente teve R$0,89. R$0,90, pode arredondar. E esse mês, praticamente R$0,95 também. Parece, porque tudo indica, que o dividendo voltou, meus amigos. Veio aqui de queda devido à deflação. Como eu mostrei para vocês, a maior parte do portfólio do fundo é atrelado ao IPCA. Fundos que ele possui dentro da carteira, como é o caso do Deva, do Game, do Tord, são ali também bastante atrelados à inflação. Então também foram impactados. Diminui a receita e, consequentemente, o que o próprio IRDM vai estar pagando ali, vai refletir. Veja que a última subscrição que a gente conseguiu observar no fundo foi aqui em 2022. Não foi muita coisa, mas foi 9% sobre esse patrimônio bilionário. Já se torna algo relevante. Conseguiu fazer uma subscrição no valor de R$0,99. Como teve queda ali dos seus ativos, que aconteceu, o valor patrimonial atualmente está em R$92,33. Lucas, se ele vai fazer subscrição por agora, muito difícil, porque quando há esse desconto aqui, os fundos não costumam fazer desconto, não costumam fazer subscrição, porque não vale a pena. O fundo está descontado, vale mais a pena você comprar no mercado do que está comprando aqui uma subscrição, que ela costuma sempre vir ou neste valor ou acima, para não diluir, para não desvalorizar ali aquele cotista. Tranquilo? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão, comenta para a gente aqui logo abaixo, meus amigos. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Um forte abraço, uma ótima semana e bons investimentos. Até a próxima! Tchau, tchau!